Olá, boa noite, Regina Charumar. Antes de mais, muito bem-vinda ao Conversas ao Sul. A Regina é um dos rostos mais reconhecidos, quer da parte ambiental em Moçambique, quer da televisão. É uma pioneira nesta área. Apresenta e é criadora deste programa do Geração Consciente, o primeiro no país dedicado ao ambiente. Como é que tem sido essa experiência? Olá, David. Olá a todos que nos estão a ver. É um prazer imenso estar a falar consigo. Quanto à pergunta que me faz. É um desafio, desde o início, quer a questão do ativismo ambiental, como o programa de televisão. O programa de televisão Geração Consciente vem na sequência de todas as nossas atividades realizadas em prol do ambiente. Desde as campanhas de limpeza, as ações de sensibilização e agora temos esta plataforma, por via da televisão, que nos apoia na divulgação de informação ambiental. No início foi complicado, como qualquer outra luta. Ela exige um pouquinho mais de desafio da parte de nós. Do ano passado para cá, começamos o programa Geração Consciente, que tem sido, confesso, que tem nos dado um resultado muito melhor em termos de divulgação de informação ambiental. Tenho tido um feedback muito bom e acredito que está a surtir o efeito que nós desejamos. Claro que não vai ser, o resultado não vai se visualizar assim a curto prazo, mas estamos num bom caminho. Acredito que no futuro nós teremos resultados positivos. E existem já reflexos de alguma mudança junto da sociedade moçambicana? Há uma ligeira melhoria, há uma diferença sim, mas entretanto se vai levar algum tempo para ser aquela referência que nós queremos. Nós continuamos a lutar, nós continuamos a acompanhar esta evolução, mas ela ainda é muito pequenina. E claro que estas mudanças não vão ser automáticas, não vai ser de um dia para o outro que nós vamos ter esse resultado efetivo. Mas todo o processo está a acontecer, as pessoas vão sendo mais conscientes, vão pensando antes de agir de forma negativa em relação ao meio ambiente. Vamos vendo principalmente a camada mais jovem, as crianças a se tornarem para o ambiente mais conscientes. E eu acredito que a curto, médio e longo prazo a gente possa ter resultados mais palpáveis e positivos. Esta pandemia deste coronavírus tem alterado a forma como todos nós nos relacionamos com o planeta e com o ambiente. Esta relação acaba por ser alterada. Desta crise poderá surgir aqui uma espécie de nova consciência ambiental? Há um lado positivo e há sempre, inevitavelmente, o lado negativo de tudo isso. Porque nós estamos obrigados a ficar em confinamento, nós estamos obrigados, entre aspas, a cuidar do meio ambiente estando afastado dele. Era suposto ter uma convivência pacífica entre o meio ambiente, entre a natureza e os seres humanos, e não afastá-los por completo. Este confinamento está a ser positivo por causa disso, porque as pessoas estão a poluir menos do lado de fora. Ou seja, a natureza tem o tempo de se reerguer, porque há menos poluição, pelo menos em relação aos automóveis, aos carros, há menos circulação das pessoas, e a natureza vai tendo esta resposta positiva. Mas nós vamos criando um outro problema ao mesmo tempo, que também é a sociedade social e a saúde bíblica e interfere também na questão ambiental. Nós estamos em casa e estamos a produzir cada vez mais lixo. E lixo, principalmente, descartável, porque nós estamos a usar mais embalagens plásticas, estamos a usar mais produtos que estejam embalados descartáveis, porque está-se até receio de comprar coisas que não durem tanto, porque nós temos receio de ficar sem, e acabamos comprando muitas coisas embaladas. O lixo também, que tem a ver com esta doença, com a Covid, é um lixo infeccioso, usa-se muito descartável, principalmente as máscaras e outros tipos de produtos, que ao final do dia estão a ser mal geridos, e está a criar um outro problema ambiental. Ou seja, nós estamos a solucionar um e estamos a causar um outro problema, que se calhar não se sinta agora, mas que o efeito, o impacto disso pode se sentir muito bom. Eu espero que no final desta Covid, deste confinamento, nós possamos sair pessoas melhores e possamos continuar a manter este respeito pelo meio ambiente, que nos foi imposto e nós tivemos que aceitar. Sem dúvida, e temos de permanecer conscientes. Muito obrigado, Regina Charumar, por ter estado esta noite no Conversas ao Sul. Muito obrigada, David, obrigada pela oportunidade, e contamos com todos vocês, quando estivermos a participar de uma campanha de limpeza nossa ou qualquer ação. Muito obrigada. Com todo o gosto. Muito obrigado, Regina.